Sem saber que o destino diz verdades ao mentir E não acorda mais E não acorda mais Essa aí é a balada da arrasada, o novo melô O melô da pepa Usa modelitos fortes, comprimidos pra dormir Vamos comer? Vamos comer alguma coisa? Bonitinha, né Joyce? Isso aí faz parte da maré dos deslumbrados Que achavam, ai, agora vou me dar bem na direita A torta e a direita Olha, nesse quase final de ano Eu só queria entender, Dorinha, cinco frases, amigo de Pepa Eu queria entender o seguinte, Dorinha O Datafolha Não que a gente acredite no Datafolha A gente não tá nem aí pro Datafolha Isso não se preocupe Mas o Datafolha vive fazendo assim Perguntas plurais Sabe aquela chatice lá da Folha? E aí ele pergunta de tudo O que você achou do cabelo da Michelle Bolsonaro Claro, de preto Sabe aquelas coisas assim? E ligam na Carta Capital Ou então no quarto andar da Folha, né? E todo mundo fala que não gostou Aquelas coisas Que o Lula é o melhor Aquelas coisas bobagem E eles nunca fazem pesquisa O Datafolha O Datafolha Sobre o governo Dória Será porque os jornais estão cheios de propaganda De página inteira do governo do Estado Que nós, paulistas e paulistanos Pagamos? Será por isso? Ou seja, tudo que o Bolsonaro lá de Brasília não faz Ele tá querendo assumir a vaga Aí ligou pra balada da arrasada Eu vou me ajudar Entendeu? Eu só queria entender isso Porque nós gastamos mais de 100 milhões de reais Fonte do antagonista Que eu acredito E não acredito no Datafolha Não acredito no Dória Não acredito em um monte de coisa Mas no antagonista eu acredito Mais de 100 milhões de reais nós gastamos em propaganda Olha que bonitinho, gente Pro Dorinha 5 faces achar que ele vai ser presidente da república Ele é doido Eu votei em você, Dória Mas não foi porque é você, não Eu votei porque eu tava porra aqui Dos vermelhos Eu e um monte de gente aqui em São Paulo Eu já falei isso em vídeo Por isso que eu votei em você Você ganhou espremido Colado no Bolsonaro Fazendo bem a tua cara Usando uma das tuas 5 faces Falando que você ia fazer Ia acontecer E agora já afrouxou de tal maneira Que a Tete tá tentando acuar A nossa querida polícia militar Pra fazer média com A turma Dos direitos humanos Sabe? Porque a gente é super Direitos humanos Sabe? Ai que nojo Que nojo A turma que não consegue fazer um lé com um cré Eles não conseguem Porque não raciocina como gente Não raciocina direito Não é? Então era isso que eu queria deixar aqui registrado Que eu tô esperando uma pesquisa Que a gente não vai acreditar Porque é capaz de fazerem mesmo E vai dar que é o melhor governo da história Aham Amanhã é de manhã Eu vou aqui na balada da arrasada E não acorda Não Hoje vive biritada Comprimidos pra dormir Auvoa Tchau gente